Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Eu quero convidar aqui você fazer parte do nosso grupo no Telegram Lá estamos postando notas e notícias Vou deixar o link na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixo Faça parte do nosso grupo no Telegram Faz um tempo que eu não indico livros aqui no canal Recentemente, o meu amigo Rafael Granato Falou da existência de um livro aqui no Brasil Que é um livro que foi editado na Espanha Que eu já estava com vontade de ler ele Só que não dá pra ficar importando livros muitas vezes Porque o valor do frete fica mais caro que o livro Principalmente se você trazer livro da Europa Às vezes você tem que pedir pra alguém trazer pra você Tudo mais Mas eu fiquei sabendo, através do Rafael Granato Da existência dessa obra em português Que eu li a resenha dessa obra no idioma original em espanhol E me apaixonei por ela antes de começar a lê-la Essa obra aqui da professora Maria Erbira Roca Barrea Impériofobia e Lenda Negra Ela fala aqui de Roma, Rússia, Estados Unidos e Império Espanhol Esse livro foi lançado recentemente em português Eu peguei alguns dias atrás e já estou devorando ele praticamente Já estou na página 120 Comecei a ler ele Entre essa semana já Eu estava terminando um livro e já coloquei ele na esteira E eu estou gostando bastante Bastante Porque a professora Maria Erbira Que é uma professora muito gabaritada Que tem muita formação Inclusive ela é de Málaga Lá na Espanha Ela trata a questão do assunto Da essência Da propaganda Que foi feita contra os impérios Da definição de império A definição Das diferenças Entre a própria concepção estatal E a concepção imperial E ela faz aqui Uma distinção De palavras Que eu vou dizer para vocês Que até eu estava Confundindo isso daí Já faz algum tempo A questão de império Imperialismo Que ela Traz aqui as definições Exatas disso aí Tem pessoas que confundem isso É Confundem Pelo próprio mainstream O mainstream faz que a gente Confunda certas definições E palavras Gente É A própria mídia Ela muitas vezes Vai colocando palavras Dentro Do mainstream linguístico Dentro A gente vai acolhendo Para o nosso senso comum E nós Muitas vezes Fazemos confusões É E aqui a professora Maria Erbira É Ela Ela conserta Certas confusões Principalmente É A propaganda Que fazem contra os impérios A triste propaganda E lenda Contra o império espanhol Por exemplo Todos nós sabemos A propaganda Que foi feita Contra as Espanhas A Espanha Uma potência Católica Marítima É Que esteve em tantos locais Do globo É Nas Américas Na Ásia Tantos locais É Um império gigantesco Desde os quincões Da Europa É Da ponta Da Galícia Até É No sul Do Chile Vamos pegar Aqui Ou lá pra cima É Do Oregon Que pertencia Ao império espanhol Naquela época É Aquela região Que inclusive Você teve uma presença Muito grande Dos franciscanos Que atualmente É a costa oeste Dos Estados Unidos Naquela época É Era o vice-reino Da Nova Espanha Toda uma região É Atualmente Uma parte É o México Uma outra parte É os Estados Unidos Outra parte Foram outros países Já da América Central É Império espanhol Gente É Ele despertou Muita inveja Principalmente Da Inglaterra E da Holanda Dos Países Baixos A Holanda Parece que não quer mais Ser chamada de Holanda Quer que se refina A ela de Países Baixos A gente vai continuar Chamando de Holanda Aqui É E Assim Maria Erbira Ela 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 Chega Ao ponto Essencial Do surgimento Né Dessas lendas Né A primeira Lenda contra Roma Também As Propagandas Contra Roma Depois Essa Propaganda Foi sendo Herdada Virando uma Propaganda Anticatólica Antipapal Né Chamando os Católicos e Papistas Aquela coisa toda Que até hoje Você tem Até hoje Quando você vê Certos Setores Protestantes Chamando Católicos e Papistas Já vem Dessa Dessa Propaganda Né E ela Explica Exatamente A origem Disso aí A origem Desse fenômeno Todo Né Antiimperial Que ela Coloca Como Imperiofobia Né Então É isso aí Que eu tenho Para recomendar Olha Não vou dizer O livro inteiro Para você Ademais Eu estou ainda Na página 110 Né Mas O que eu já Pude captar Aqui As diferenciações E termos Que ela vai Colocando A essência Histórica É Eu vou Até ser Vou falar Superficialmente Aqui Propositalmente Eu falo É Porque as pessoas Fala Por que você Não conta o livro Eu não vou contar o livro Eu quero que as pessoas Leiam Né Pessoa Pega e leia Porque É importante Você escutar Agora você está Me assistindo E está me escutando Você escuta Um podcast Também Importante Né Mas é essencial Que você leia A leitura Que vai trazer Muitas coisas Para você Né Definições Teológicas Definições Históricas Até questões De geopolítica Artigos É importante Que você leia Né E ler Coisas boas Também Né E também Claro Às vezes Você pode ler Coisas que você Não gosta Aí você Para você fazer Uma crítica Em si Ou ler Algo que você Achava que é Bom Mas Veja O autor Fala de tal Coisa Que eu não Que eu não Acho apropriado Que eu não Concordo Então é importante Que você leia De qualquer jeito Né Eu leio um pouco De tudo aqui Gente Né Nas minhas Estantes Tem um pouco De tudo Então É importante A leitura Então pegue lá Maria Herbira Roca Barreia Imperiofobia E lenda negra Né Pegue lá Corre lá No lugar onde você Compra livro E pegue já Né Tá bom Gente Precisa falar comigo ArrobaRibeiroCatólico Nas redes sociais Mais uma vez Fazendo convite Aqui Para você ingressar No nosso grupo No Telegram Eu fiz o convite No último vídeo Apareceram mais de 30 Pessoas já por lá Mais 30 amigos Estão por lá Muito obrigado Quem está por lá É Fazendo comentário É Compartilhando conteúdo É Tá bom Fiquem à vontade O espaço é de vocês Assim como aqui Nesse canal Também O espaço é de vocês Rezemos bastante Principalmente pelos padres Tá bom Hoje É dia de São João Maria Vianney É Pedimos pelos Nossos sacerdotes Né Ele que é padroeiro Dos sacerdotes Tá bom Forte abraço Fiquem com Deus Salve Maria Imaculada Viva Cristo Rei Reze bastante Até breve